Senhor Joaquim Chaves Pinheiro Bom dia a todos, quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui prestigiando esse dia, essa inauguração, esse evento que a população já vem esperando há mais de 12 anos Gente, essa inauguração vai trazer para esse bairro benefícios que outras gestão não trouxeram Isso aqui eu acho que é a primeira vez que está acontecendo dentro desse bairro Então fica aqui, para cada cidadão desse bairro, para cada pessoa que vai usufruindo isso aqui Pessoas que eu tive aqui essa semana, tem gente vindo do bairrinho participar de alguns eventos que estão tendo aqui Para você ver quanto que é gratificante poder estar trabalhando e desenvolvendo esses projetos Que o nosso prefeito Lucacia vem dando a oportunidade para cada um de nós desenvolver e fazer isso Gente, eu quero agradecer também a presença do prefeito, o nosso vice Estender a todos que estão aqui presentes, eu vou ficar falando longo para nós não estendermos muito Mas eu quero agradecer a cada um de vocês Obrigado gente, que Deus abençoe a cada um de vocês A nossa banda que também está presente O nosso maestro que está Que cada lugar que a gente está, ele está presente Prestigiando o nosso evento Obrigado gente, de coração Obrigado gente, esham Aplausos Aplausos Aplausos